Olá pessoal, aqui quem fala é o Arthur do canal Colitibar e hoje a gente está aqui para mais um vídeo de BravaStars É, agora a gente precisa conseguir aí o Dynamaic, hoje a gente vai conseguir ele A memória já está um pouquinho melhor, né, porque o vídeo anterior É, do nada apagou, não fui eu que cliquei, simplesmente a memória Não deu muita sorte E aí, aconteceu o que aconteceu, né Então bora jogar aqui, a gente tem uma missão aqui para concluir Qual é a sua missão? Vença três partidas com o Brock Pode ser no futebol? Eu não sei, acho que eu vou ser no futebol mesmo Bora lá, desculpa pelo vídeo sem nex, do nada acabou Mas é isso aí mesmo E bora Vamos ver Ai, tem um bot aqui É, porque não é um bot, né, porque a gente joga com players do mundo todo Tá, pega, lá vem o bicho Nossa, deu muito dano no bicho Ai, errei Fui eu primeiro Beleza Calma, ó o cara Uh, nossa Ah, mano, você não tá botando, cara Boa, bote Nossa Parece que a gente vai ganhar De lavada aqui, viu Fala pra você Olha Quebra tudo aí, chuta Chuta pro gol, mano Eu acho que ele vai fazer a tabelinha Certeza, mano Impossível, cara Matou Boa Boa Vamos, moleque Aí sim Primeira vitória do episódio Agora vai, mano Nossa senhora Vamos jogar de novo aqui Nossa, todo mundo Ih, vai ser apelação demais Só espera, só espera Bora lá Nosso mesmo time Versus outro aí Vamos vir aqui Já Alcança de longa distância Toma Toma outro bicho Tá doido Não Não quer pegar essa bola Tome, cara Segura aí Beleza Boa garota Boa garota Calma Deixa eu ir Vai Deixa os caras virem, não Sai Nossa Isso é um brau Errandário É aquele brau Lá Esqueci Bora Faz o gol aí, pô Ah Faltou meu super Me dá meu super Me dá meu super Aê Toma Beleza Obrigada Me dá meu super Corre Deveia ter errado Os caras estão correndo Muito Boa Pronto Corre, mano Corre Taca 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 Tome Não Ei Ah não Os caras vão vir Nossa Nossa Não Minha Nossa 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 Toma Toma Ah não Os caras estão com um time bem apelativo Vou falar pra vocês Boa Taca ali, ó Nossa 40 de tida, velho Meu Deus do céu Nunca vi uma partida tão épica Bora pro ataque Bora pro ataque Mata Pega a bola Pega a bola Chuta Chuta pro gol Chuta pro gol Chuta pro gol Não, já era Ô, mano Os caras não chutou, velho Se o cara chutasse Teria até uma chance Não Não deu Vou jogar de novo, não Deixa ele jogar Vamos ver Na quadra Até a gente conseguir O Dinamite Jogar pelo menos um pouquinho Com ele Vai ser bom Ô, caramba Sai daqui Vamos ver se eu Escolho Algum Vamos pegar o Carlinhos O que aconteceu aqui? Entendi não Mas vamos Teve duas vozes ao mesmo tempo Combate A força do Carlinhos Toma 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 E aí, fi Tá de boa Sai, ó primo Boa Elias 10 marcou Esse cara é perfeito pro futebol, né Elias 10 Muito futebolístico Nossa Não Nossa Tô lugando de igual pra igual Com a Rosa Vai Elias Vai Elias Nossa Mano Você recuou pro cara Nossa O cara tá doido Tudo Tá maluco Cachoeira Tá doido Santiago Santiago Bernabéu Mil Que susto Pega a bola aqui Bora Bora aqui no cantinho Tem que marcar Tem que marcar Ui, que atirou a minha bola Na cara do golvago O cara foi um pouquinho pra trás Nessa Nida que ele foi pra trás Ele se fudeu Já era Evoluímos aí com Nosso Carlinho E bora lá Vai, vai, vai Acho que mais uma Mais uma partida A última partida Desse episódio A gente consegue Na verdade Não última Né Porque Próximo brawler Vai ser o Bu Né Bem longe Depois vai ser o Tiki Esses brawlers Então pelo menos Um brawler Aqui no episódio A conquista Aqui do Dinamark Aqui ó Último brawler Que é pra ganhar A Inzy Aquela Aquela Que tem aqueles Desprez A gente jogou Na última partida E depois Os outros São tudo Com caixa E o Passo de temporada Que são os cromáticos Né Bora lá Valendo Brawl Stars Na área Vai Destrói Man Nossa Senhora Nossa O cara Tá brabo Véi Não 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 Taca Taca Boa Nossa senhora Esse daninho Do Carlos Aqui é Essencial Vai Boa Salvei Aqui a galera Uh Deu um daninho Deixa eu tirar Esse bicho daqui Que esse bicho é chato Véi Na toa que eu Chamei ele até De bichinho chato Ai Fiz o gol Fiz o gol Não Não Fez Deixa eu ficar aqui Ô bicho é chato Bruce Lee Você não Bruce Lee não Cara Eu acho que dá pra voltar Dá pra voltar Já usa o super poder Aqui ó Nossa Sofrendo pra banhar De um bicho Que nem é Nossa senhora Eita Piga Corre Corre Que o Carlinhos Não aguenta não Não Bichinho chato Véi Bichinho chato Não Bichinho chato É chato Pra caralho Sai Aqui Nossa senhora Que bicho aqui Uou Isso Mata E aí Tá com o super poder Caguei pra você Não 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 Corre Caguei não 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 Bichinho chato Sai Sai Você não vai não Não vai não Vai acabar com a vida Não Boa Vem Vem com tudo Fia Vem cá Agora tem que correr Porque os caras Tá vindo com tudo Eu tô vendo Isso aí Isso aí é burro Também né Olha esse Cão delírio Você usa Partida épica Episódio de 10 minutos Esse aqui Tá aguentando muito Bora Carlinhos Não Tipo lá dos barrigos Eu não era pra ir lá Não Bora 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 Acorde 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 Ah Não Vai fazer não Vai fazer não Calma Calma que ele não vai fazer não 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 Mata Boa Não Não Fizeram Faltando 5 segundos Pra acabar Nem eu vou andar mais Ah mano Faltou tão Tão pouco Velho Mas a gente vai conseguir Mano A gente vai conseguir Falando em pouco né Pra quem quer ser Meu amigo Entrando no clube Esse é o clube Aqui ó DMDB Aqui ó Esse é o clube Meu ID Esse aqui Se você quiser Inserir Você pode vir aqui Vai mano Sofremos Sofrendo Vamos ver se a gente consegue Vamos com a Jessie né Pelo menos ela tem um bicho Inchado Vai ser boa Você bota o bicho lá Vai ser Lá Só Vamos lá Hoje tem vídeo de Among Us Pelo menos hoje Que você está assistindo né Não sei se vai ser No mesmo dia Mas o dia que eu estou gravando Isso aqui É um dia depois do meu aniversário Dia 28 de novembro E também vai ter vídeo de Among Us Dia 29 Dia 29 não Talvez dia 30 Eu não sei Só sei que pode ser no mesmo dia Só sei que pode não ser Ô carambola Ah não Não vai meu filho O cara chutou Ainda tinha chance Mano Bicho chato aqui Vai resistindo Nossa Botar ele no meio É a pior estratégia de todos Porque o bicho não sobrevive É muito dano que bota no meio Por isso que é ruim Ir no meio Até que eu não fui De pouco também né Agora esse pouco aí Tá enchendo o saco Não, não, não Não cai não Ah, é o bicho inchado O cara O cara perdeu o bicho Véio Ou não Eu sei que eles estão Tudo na lateral Deixa eu voltar aqui Boa Olha isso Bicho inchado Super escondido Deixa eu tacar alto O bicho Pra brigar Pelo menos matou Vai time Vai mano Faz o gol Eu não tô vendo Mas eu tenho certeza Que tá fazendo gol O cara desistiu Ah, mas também tá Olha o tanto de gente Que tá ali O cara tá tudo na retranca Parece um Corinthians Do carinho Tá doido Deixa eu levantar o celular aqui Vai Acerta Esse pouco vai fazer gol não Não é possível Tá difícil desse jeito Acertei Agora ele vai vir Ele vai vir Ai O bicho curou a vida dele Que ódio desse poder do pouco Que ódio Eu vou fazer o que? Um desbrava bem forte Sim Não Não Não, não Fizeram Oh, meu Deus Só aparecendo a zica Nossa A zica tá forte Minha mãe A zica tá forte Eu vou pegar o coach Sei lá Tá forte essa zica Mano No episódio Que a gente tenta conseguir O Brower aqui O Dynamite A gente não tá conseguindo não Tá complicado a situação Velho A gente tá há mais de 15 minutos A gente não tá conseguindo O Brower Depois fala que é bom Beleza Vamos pegar aqui Ó Agora, agora, agora Vai Agora a gente não ganhar Pelo amor de Deus Bora 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 Tá aqui ó Meus bichinhos de pelúcia Que torcendo Mano Você não tá vendo Mas ele tá aqui Nerd Bora, bora, bora Mano Toma Não Não vem ninguém É Os caras inteligentes Não vai no bem No meio é um Onde todo mundo é focado Sai Agora a estrela do jogo Vai ser o Carlinhos Né Não Você voa Mas não deixeu não Né Pô Caralho Não Dei a bola Pô mano Tá Toma Muzica Gigantesca Isso aqui Velho Eu entreguei a bola Pro adversário Eu não entendo Estranho desse Deixa eu esconder aqui Nossa senhora Corre Nossa senhora Corre Que a Tcheli tá vindo Tcheli tá vindo Tem uns dois ali O Carlinhos Porra Vamos 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 Virar agora O primeiro episódio Mano Vamos 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 Não Deixa não Ai 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 Meu pai Amado Vou pegar a bola E pô Tá com poder Tá com poder Tá com poder Calma Calma Cheli é zica Cheli é zica Boa Deixa eu curar Meu bicho Aqui Meu amigo Isso Isso Cura Aqui Dando pro gol Pro gol Aê O dinaral Que vai vir Mano Boa Velho Não adiantou Também não Deve ter curado A outra Mas eu já tava Com a vida cheia Mesmo Não dá Olha o que Que tá faltando Mano Cês tem certeza Que eu vou perder Eu tenho uma certeza Absoluta Que eu vou perder Olá Cê vai ter que conseguir O dinamite Pelo amor de Deus É possível É possível Parece tão impossível Conseguir um bicho desse É possível Mano Pelo amor de Deus Ele tem que ser o maior Mito da história Desse canal Tá louco Boa Ixi Mano É o Felipe Nossa senhora Nossa senhora Felipe Vem Eu tô na retranca Aqui Porque a gente precisa Pelo menos um empate Não Empate não Não vale né Ah não mano Os caras Filha da mãe Sai 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 Não 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 Ah mano Não é possível Não é possível Que a zica tá aqui Tô gravando vídeo Nossa Atrapalha aqui não Por favor É pelo menos Mas ok Ô meu Deus É eu fazer o que Né É Nossa senhora Nossa senhora Não Deixa não Deixa não Boa Coitado bichinho Coitado Porque quando você já Contra ele Sai E Tá acabando pra frente Isso Boa Pelo menos tentou Nossa senhora Mano Eu tô aqui 20 minutos Tentando jogar Eu tô perdendo todas Mano Não é possível Mano Também tô Vai tá Não Velho do céu Mano Quanto que eu vou conseguir Isso Mano Isso aqui vai ser impossível Tão quase 20 minutos De vídeo Eu não consegui Até Ai meu Deus Do céu Mano Não sei qual brava Que eu escolho Será que eu escolho O coach do primeiro episódio Mano Ai meu Deus Mano É quase 20 minutos De vídeo Eu não tô conseguindo Velho Não é possível Mano Você tem certeza Que eu tô fundindo Não Time Meio Pau Viu Você tem que ter sorte E habilidade Não sei não Não Time meia pau Parece que meu time Tá jogando com a menos Você sabe por que Olha Tá parada Aí minha filha Vai tomar dano Só não te dei dano Eu tava com dó Mentira É óbvio que não tava com dó Bora Bora Nossa senhora Terminei muito errado Uuuu Não Outra Outra Não 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 Vai mano Que Boa Escolhe Escolhe Pio mesmo Pio mesmo Ai Deu pra bola De graça Não Volta 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 Era pra voltar Não deu Tá dando Tá dando Mano Boa Focou na bola Não queria ter um vídeo Tão longo Desse jeito Velho Mas fazer o que Também É pra conseguir Então consegue Velho Tchau Tu Tu Tapiu Tá Pega Vai Só acerta Só acertar Só acertar Ah mano Não é possível Velho Nossa senhora Esse power Tá difícil Zero a zero Por enquanto Tá épica A disputa Pra dentro Tá conseguindo O nosso Dinamite O nosso Não né Do jogo Super céu Uh boa Tapiu Tapiu Meu irmão Nem Nossa senhora Vai Vai Toma Toma Meu amigo Do céu Tá difícil Nossa senhora Corre Volta Porque tá difícil Não 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 é possível O que que é isso O que que é isso Ah mano Eu dei dano nela Eu juro que eu dei Velho Eu juro que eu dei Mano Não é possível Não mano Eu juro Eu juro Mano Ela passou Mano Com uma facilidade Velho Velho Será que eu vou conseguir Pro próximo Ah não Eu quero conseguir Hoje Hoje mesmo Bora 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 Não é possível Não é possível Que não dê certo Isso aqui Eu Tô Puta Eu Tô com mais de Trinta minutos De vídeo Se contar o vídeo Que eu Né Perder todas Ah lá Vem esse pouco De novo Vurando a vida De todo mundo Sai Ah não Mano Putz grila Foquei 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 Boa Foquei Certo Não Nossa senhora Que sorte Meu Deus Do céu Isso Cara Isso Tá confiante Tá confiante Pelo menos Você tá confiante Eu não tô Isso Destrói Seus próprios Seus próprios Condomínios Isso Filha Da mãe Cara Fez A mesma Pisadora Corre Sai daí Jesse Sai daí Jesse Ela quer Fazer Gol contra Mano Aí não Dá Velho Pessoa Que quer Fazer Gol contra Em vez de Fazer Um Gol Pro Time Mano Boa Agora Vai Mano Não sei Quanto Que ganha É Oito Mas se for Nove Vai ser Incrível Corre 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 Faz o gol Toca pro gol É só tocar Meu irmão Não é nem Não era pra fazer isso Não era pra fazer isso Tá livre Tá livre Boa Nem que a gente Perca Mano Ah não É oito Não era Mano Carlinho Joga só Meio Dá uma partida Da sua vida Velho Não é possível Mano Oh velho Eu tô parecendo Um noob Jogando aqui Tenta conseguir O melhor brawa Da história Nem é Também Né Mas também Tanto que eu sofri Com esse bicho Preciso conseguir Ele Corre Fica aqui Fica aqui Beleza Perca a vida Agora vai Vai pau Vai pau Uh Boa Ainda bem que tem um pouco aqui Véi Um pouco de ideia Tá Tá bom Agora volta 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 A porra Pega a bola Mano Tchuda Boa Bora Mano Bora 20 minutos De gravação 20 minutos Não Não é 25 Acertei Acertei Nada Ué O cara tá largado Não morra Então Faz o gol Não O cara Não Fiz o gol Ah mano Agora eu tô descrente Não é possível Mano O cara não fez o gol Véi Você é Ronaldo Ou você é o que Véi Você é o Cristiano Ou você é o Cristiano Da tipo Toca Vai 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 Ronaldo Vai Ronaldo Passa Passa Ah O cara nasceu Bem na hora Putz Grigo Véi Desculpa O balu De portão Aí atrás Tá chegando O carro Caramba Nem eu tô Prestando atenção Direito É Pular Errado Eu tô Ah É possível Também né Aê Conseguimos Dinamaki Mano Nossa Tava ali Braço Nossa Adivinha Quem veio Dinamu de Kiev Ou mais conhecido Como Dinamaki Desculpa O barulho Atrás De lavando Casa Você sabe Tem que clalar Seis bravas Então vamos jogar Um pouquinho Com ele Bora lá Cadê Sumiu Vamos jogar Um pouquinho Com ele Só uma Partidinha De boa E a gente Acaba Nossa senhora Trinta minutos Ativite Conseguindo Sombrar Tem que falar Né Caramba Eu sei que se eu Fazer isso aqui Eu pulo Um taco Em mim Mesmo Não Não pula Não Eu fiquei Fazendo Negócio Que nem Perce a Tenção Do jogo Tá louco Rapaz Rapaz Do céu Vamos Infeniza O trem dele Infenizado Vai Bedeu Fim Boa Ronaldinho Nossa senhora Essa partida Foi Muito Fácil Boa E esse Foi o episódio, espero que vocês tenham gostado Né, aí conseguimos aí O tal do Dinamai, tal Achei forte pra caralho Esse foi o episódio, mais ou menos de 30 minutos Eu vou encerrar aqui Com essa imagem maravilhosa Do Dinamai pulando Um abestalhado Então bora, né Falou Até mais, tchau E eu Provavelmente vai ter um vídeo de Among Us hoje Ou amanhã, eu não sei Nem eu sei direito, né Porque eu tô gravando do mesmo jeito